São suspeitos de praticarem roubos lá no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. Eles foram presos ontem à noite pela equipe da Bep Motos, tá? Eles foram abordados na Avenida José Fataveira. Com eles foi apreendido, né, três telefones, uma arma de fogo e um punhal. A dupla foi levada até a central de flagrantes e reconhecida pelas vítimas, tá? 13 horas e 18 minutos...